Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus para apostar na KTO. Está esperando o quê? Link na descrição. Voltando nessa questão da publicidade, uma coisa que eu tenho observado no mercado é que hoje em dia o jornalista precisa, não é só a maioria, para sobreviver fazer. O jornalismo, como qualquer rádio, qualquer televisão, sem publicidade, é igual uma miss que não tem perna e nem cabeça. Eu estou exagerando, mas sem a publicidade, não, é um exemplo melhor, sem a publicidade, a crônica esportiva e o jornalismo em geral, ficava igual um peixe sem água. A publicidade que faz esta ou aquela emissora contratar um sujeito caro ou até mediano. Então, a publicidade que faz tudo. E isso acabou caindo na minha vida de coincidência, mão de Deus também. Entendeu? E o que incomodou, rapaz? Tem um sujeito aí que não sabe nada de futebol, mas nada de futebol. E é o pior homem que pegou na história do microfone esportivo. A voz pior. De voz eu entendo mais que ninguém, porque a minha é maravilhosa. Entendeu? E esse sujeito ficou me criticando doentemente. Como eu falei, eu acho que fora do ar aqui, a Brahma me escolheu, me tirou da Skincareol. E foi um contrato monumental. Entendeu? E aí cresci muito e tal. Depois fiz a outra, a Antártica também, que era do mesmo grupo. Entendeu? Isso gerou uma inveja muito grande. Aí começam, não podiam falar, até hoje não podem falar que eu tenho voz feia, que eu sou caipira e que eu não sei nada de futebol. No começo, escalava esses times assim no supetão, tinha gente que torcia o nariz. Ah, você decorou, perguntaram pra ele, porque ele sabia que vai ter essa pergunta. Ô, cacete. É tudo de improviso. Entendeu? Teve alguma vez que você deixou de falar alguma coisa jornalisticamente importante por conta do interesse de algum patrocinador? Nunca. O patrocinador não influi no conteúdo jornalístico do programa. Nunca teve. Nunca deixou isso acontecer. Nunca teve. A Brahma ficou comigo uns 12 anos, inclusive nas minhas redes sociais. Eu tô com 6 milhões de seguidores em 3 faces no Instagram e no Twitter. Só no Twitter. Mudaram o nome aí, mas pra mim é Twitter. É um milhão. Entendeu? Então, realmente, tudo deu certo na minha vida, mas sem programar nada. Foi a mão de Deus. Beijo.